Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que aí na casa de vocês todos estejam bem também. Vamos iniciar mais uma aula agora. Vamos lá cantar. Vou tomar meu banho, vou me ensabuar, vou vestir minha roupa e me pentear. Mas vou ficar em casa pra brincar e pra estudar. Mas quando eu te encontrar, eu vou te abraçar. Um abraço bem orientado pra vocês, viu? Nossa aula hoje vai ser de história. A gente vai usar o livro de história, a pátria 47 e 48. O tema da nossa aula hoje são os meios de comunicação. Hoje em dia, nós temos muitos meios de nos comunicar, muitas formas de transmitir uma notícia, de conversar com uma pessoa. Nós temos vários tipos. Mas isso nem sempre foi assim. Muitos e muitos e muitos anos atrás, lá na época dos homens nas cavernas, eles não sabiam falar como a gente fala hoje. Então, eles usavam os gestos, as mãos, a expressão do rosto, se estava bravo, se estava feliz. Era assim que eles se comunicavam. E com o tempo, eles aprenderam a desenhar nas pedras. Então, por onde eles passavam, eles faziam aqueles desenhos nas pedras. Como ainda hoje, nós encontramos em alguns lugares, os arqueólogos. Eles encontram ainda rastros desses desenhos, partes desses desenhos, ou os desenhos inteiros, que era a forma deles se comunicarem lá naquela época. Como o avanço das pessoas, da sociedade, foi se criando outros meios de comunicação. Como, por exemplo, a carta. A carta é um meio de comunicação muito antigo, que as pessoas usavam, escreviam a mensagem que elas queriam mandar, a notícia que elas queriam mandar, para as outras pessoas que estavam distantes. Então, a carta, ela chegava nos outros países, nos outros estados, nas outras cidades. Só que ela demorava muitos dias, às vezes meses, para poder chegar. Então, era um meio de comunicação muito demorado. Outro meio de comunicação também, que é bem antigo, é o jornal. O jornal também virou um meio de comunicação, porque ele nos traz as notícias. Vocês já devem ter visto jornais impressos, então, ele nos traz notícias também de como está o mundo, os outros países do mundo, de como está o nosso país, como está a nossa cidade, a violência, a economia, os empregos, tudo isso a gente consegue ver no jornal, certo? O tempo foi passando, se foi criado o telefone. E aí, ficou tudo muito mais fácil, porque as pessoas conseguiam se comunicar ali na mesma hora, né? Era só pegar o telefone, descar o número e ligar para quem quisesse falar, né? Se a outra pessoa também tivesse telefone, conseguia falar a hora que queria, né? Passar a notícia ficou muito mais rápido. Com o tempo, chegou a televisão, que também, assim como o jornal, começou a dar notícia, né? Tudo da região dali, por exemplo, daqui de Fortaleza, como também passou a dar notícias do mundo inteiro. Como a gente vê hoje em dia, né? A gente vê notícias do mundo inteiro, a gente vê jogos, a gente vê novelas, a gente vê desenhos, a gente consegue ver, a gente consegue ter essa comunicação na televisão, né? E o último aí foi o computador, né? O computador também chegou trazendo, assim, as comunicações muito rápidas, né? Acontece alguma coisa, a gente já vai lá no computador, a gente já consegue ver o que aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, né? E também os e-mails, que assim como as cartas, a gente consegue mandar mensagem para outra pessoa. Só que o e-mail, ele chega ali, ó, na hora. A gente manda, eu mandei o e-mail agora para você, em menos de cinco minutos, você já vai receber aí no seu computador, no seu e-mail, né? Então, ele é muito mais rápido do que uma carta, por exemplo, que demorava muitos dias para chegar. Esses e-mails de comunicação que a tia aqui está falando, eles são classificados em e-mails falado, que é o caso aqui, ó, do telefone, né? Ele é um e-mail de comunicação falado individual. Por quê? Porque quando a gente está falando no telefone, só está falando nós, né? E a pessoa da outra linha. Então, ele é um e-mail de comunicação individual. E falado, ok? Nós temos, ó, o escrito, que é as revistas, como a tia está falando, né? Os jornais, as cartas, tudo isso são meios de comunicação inscritos. Porque nós lemos, né? Aquela comunicação. O que aquela pessoa quer dizer? A gente lê. Então, ele é um e-mail de comunicação inscritos. E aí, se for uma carta, ele vai ser individual, porque somente aquela pessoa que recebeu a carta vai ver. Ou ele pode ser coletivo. O que é coletivo? Coletivo é que todos possam ver, que todos possam fazer. Por exemplo, ônibus é um meio de transporte coletivo. Por quê? Porque ele transporta várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o jornal, por exemplo, é um meio de comunicação coletivo. Porque várias pessoas vão ler aquela mesma notícia, vão ter acesso àquele mesmo conteúdo. E, ó, o visual, que é a televisão, que é o computador, né? Que nós vemos, ok? Porque é um meio de comunicação que a gente consegue ter pela visão. Então, é um meio de comunicação visual. Um outro meio de comunicação que nós falamos aqui, que também é um meio de comunicação coletivo, é o rádio, porque o rádio, ele transmite uma mensagem para inúmeras pessoas, para o mundo inteiro. Vai conseguir ouvir aquela mensagem. Então, ele é um meio de comunicação coletivo. Aqui, a tia trouxe algumas imagens, ó, o telefone, como a tia falou, né? Que é um meio de comunicação individual. O rádio, que também é um meio de comunicação, mas ele é um meio de comunicação coletivo. O jornal, também é um meio de comunicação coletivo. A carta, que é um meio de comunicação escrito, né? A carta é um meio de comunicação escrito individual. A televisão, que é um meio de comunicação visual coletivo. E aqui, o computador, que também é um meio de comunicação visual. Coletivo, né? Porque quem tiver computador, vai conseguir ter acesso às informações. Certo? A tia trouxe também uma curiosidade para vocês. Que, o que acontece? Nós sabemos que existem pessoas que não ouvem e nem enxergam. Só que essas pessoas, elas também precisam se comunicar. Certo? Elas precisam falar, elas precisam ler. Então, um exemplo de comunicação criado pelas pessoas, para ajudar as pessoas surdas, são as libras, que é o alfabeto, né? O alfabeto de libras é o alfabeto que a gente consegue fazer com as nossas mãos. Vocês já viram aí, nas lives, né? Em alguns programas, nós já temos uma pessoa só informando em libras. Certo? Para que as pessoas que não ouvem, possam saber o que está acontecendo ali, naquele momento. O que a pessoa está falando. E, para as pessoas que não enxergam, foi criado o braile. O braile é também, a gente também tem o alfabeto em braile. E ele é um meio de comunicação que a gente já vê em alguns lugares. Mas, eles são, ó, umas bolinhas, onde a pessoa que não enxerga, ela vai passar o dedo ali, naquelas bolinhas. Ela vai sentir o formato. Vocês podem ver aqui, ó. Por exemplo, a letra A, ela tem uma bolinha grande. A letra B, tem duas bolinhas grandes. Então, a pessoa que não enxerga, quando ela passar o dedo ali, naquelas bolinhas, ela vai conseguir saber o que está escrito ali. Muito interessante, né? Agora, a gente vai ver aqui a nossa atividade do livro, certo? Ó, o livro de história. Aqui na página 47, nós temos uns meios de comunicação aqui. Como a tia explicou ali, o meio falado, o meio escrito e o meio visual. Ok? Aí, aqui a gente vai ter a explicação. E aqui na página 48, nós temos as atividades. Vamos lá, ó. Número 1. Leia junto com seus colegas e seu professor. A carta da Aline à sua amiga Maria. Querida Maria, minha viagem foi linda. Tive oportunidade de conhecer lugares onde a natureza ainda é preservada. Diferente da cidade grande em que moramos. As pessoas dormem cedo, assistem pouco a televisão e ouvem pouco o rádio. Computador? Nem pensado. Todas as noites, ficávamos no quintal, vendo as estrelas e brincando de roda. Volto de lá cheia de saudade. Próximo ano, viajaremos juntas, tá bem? Beijos, Aline. Aí, aqui embaixo, vocês vão responder as perguntas. Aqui na letra A, vocês vão circular os meios de comunicação citados. No B, qual dos meios de comunicação acima você utiliza mais? Aí vocês vão escrever aqui. A letra C, em sua cidade, existe um jornal da região, qual o nome dele? Vocês vão colocar aqui, se existe um jornal. Qual o seu programa de TV favorito? Vocês vão colocar aqui. Aqui no número 2, vocês vão procurar no Casa Palavras o nome de cinco meios de comunicação. Aqui no número 3, vocês vão ligar o meio de comunicação, a descrição dele, certo? A função que ele tem. E aqui no número 4, com quem você costuma falar no telefone? Vocês vão responder aí também. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, revejam essa aula. Entre em contato com a tia, tá bom? Que a tia ajuda vocês. Um beijo grande, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!